Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Amadorismo. No vídeo de hoje correremos no emocionante evento semanal, largando em último com direito a um início de prova meio desastrado, kkk. Isso tudo no circuito dos Estados Unidos. Aproveitem o vídeo, e vamos nessa. Amadorismo. Amadorismo. Tudo bem, estamos indo bem a ver agora. Amadorismo. Vamos ter que trocá-la se sofrer muito bem. Há uma nova estratégia disponível no PMS. Aqui é o Jeff. Preciso que parem de cortar as curvas. Se continuar a fazer isso, vai acabar com uma punição dos oficiais. Recebemos uma punição de tempo. Ela vai incidir sobre o seu tempo final no fim da corrida. E aí? E aí? E aí? E aí? Ok. O DRS já está disponível. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL Manobre ilegal. Ceda essa posição ou receberemos uma posição. Ok, pegue leve com o carro. Não podemos arcar com esse nível de dano. Vai, agora! Bom, fique longe da linha branca na saída. Vamos receber uma punição por direção perigosa se você a cruzar. Vamos! Vamos! A CIDADE NO BRASIL Use o botão de ultrapassagem. A CIDADE NO BRASIL Nossa diferença com o carro da frente é de 18,7 segundos. A CIDADE NO BRASIL Vai receber uma punição de tempo pelo último incidente. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal Bom trabalho, essa é a nova volta mais rápida da corrida. A diferença de tempo para o carro da frente é de 11,6 segundos. Se inscreva no canal 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 E até agora Se inscreva no canal 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 E até agora E até agora E até agora Tem combustível E até agora 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 E até agora